Nos Estados Unidos, a cultura do fast food foi criada pelos irmãos McDonald's em 1948. Logo após a implantação desse sistema, sendo ainda iniciado em um restaurante, outras redes como Burger King e Taco Bell lançaram-se ao mercado. Além dos preços que são os mais acessíveis, a rapidez que eles são feitos é outro fator muito relevante. Mas toda essa praticidade que o país criou trouxe consigo um forte problema. As estatísticas apontam que um em cada três americanos sofrem de obesidade. De acordo com a coaching e nutrição, Giovanna Costa, a obesidade é um fator preocupante. A obesidade é um fator muito preocupante nos dias atuais, porque cada dia mais está crescendo o número de obesos. Se você anda na rua, você vê pessoas que estão acima do peso e que estão obesas e que muitas vezes não têm a consciência ou a noção de que estão além do peso. Então é um fator bem preocupante, porque junto com a obesidade, muitas doenças têm vindo sobre as pessoas, como diabetes, colesterol, pressão alta, é tudo consequência da obesidade. A doutora explica também sobre as causas em longo e curto prazo que esse estilo de alimentação pode causar. As causas, a primeira coisa são as doenças crônicas, que podem aparecer nas pessoas que fazem uso constante do fast food, que seria tanto sanduíches, pizzas, tudo aqui nos Estados Unidos é muito mais do que no Brasil, né? As pessoas têm mais costume porque custa mais barato. Então as pessoas têm muito mais acesso, só que são comidas feitas de muitos ingredientes, nada saudáveis. Tudo industrializado, nada que veio da terra, nada que é fresco. Então assim, a pessoa vai comendo aquele dia, dia e noite, dia e noite, e aquilo vai fazendo um efeito reversivo no caso da doença. A pessoa vai adquirindo problemas de saúde, às vezes problemas de estômago, às vezes um problema simples, até um refluxo. A pessoa que come muita coisa na rua, ela começa com um refluxo, uma dor de barriga, e às vezes ela não dá atenção, ela continua comprando comida na rua. E aí ela vai, aquele problema ele vai se agravando e vai virando outros tipos de problema, né? Não somente os hot dogs, sanduíches ou pizzas são os inimigos dos gordinhos. O refrigerante é um dos seus grandes vilões. O refrigerante é um grande vilão e um grande problema, porque as crianças já começam desde cedo, elas não têm vontade de beber água, elas querem refrigerante. E muitas mães, elas, tipo assim, é muito mais fácil você dar um refrigerante na mamadeira e às vezes a criança pegar e gostar, porque é doce, do que uma água. Então assim, ele leva a uma série de problemas. Então se as pessoas não observarem isso e forem pelo preço, ah, o refrigerante é mais barato, ah, eu vou comprar, eu vou tomar Coca-Cola. E aí ela vai tomando, vai tomando e aquilo vicia, porque esse melado ele tem uma ação viciante, entendeu? Então a pessoa continua tomando e achando que tá fazendo, às vezes, um bem, porque é muito mais barato que no Brasil. Aqui eu posso tomar Coca-Cola todo dia, né? Tipo assim, eu não preciso tomar Coca-Cola só no domingo, eu posso todo dia.